Nós estamos aqui na casa do De Camilo, como é mais conhecido aqui em Pombal, e com a vereadora Edni, que na tribuna da Câmara, na sessão de segunda-feira, fez essa denúncia com relação à casa de apoio lá em João Pessoa, onde uma senhora teria sido expulsa daquela situação. Como é que aconteceu, Edni? Eu estive conversando com Janaína, e Janaína relatou para mim o fato, não é a senhora, é uma criança de 13 anos de idade. O pai dela está com o CEA, ele está nesse exato momento internado no Laureano, ele é tio de Dé, Camilo, aqui, e essa menina sempre o acompanha. Ele já está traclaustromizado, e ela sempre é juntinho dele, e aí a irmã de Dé, que é sobrinha do senhor que está doente, está com ele no Laureano, e a menina se encontrava na casa de apoio. O motivo eu não sei. Liguei para a Dé, perguntei se era verdade que a direção da casa de apoio tinha expulsado a menina, ele falou para mim que a menina tinha sido expulsa, e tinha dado para a menina até 5 horas da tarde. A menina procurou o Laureano, e lá a assistente social não aceitou a menina ficar lá pela idade, pela questão das patologias. E aí a família ligou para cá, procurou Janaína, Janaína entrou em contato com o prefeito do Brejo, Barão, e o mesmo cedeu a casa para essa criança ficar, que até hoje ela se encontrará, é isso mesmo? É isso mesmo. Ela ficou lá na casa de apoio, aí disseram que ela não podia ficar lá porque ela era menor. Aí, tomou a discussão lá da menina, que ela é meia bruta também, aí deram até 5 horas da tarde para poder ela sair lá dentro. Aí ela foi, quando foi de 5 horas, não deixaram mais ela entrar, a mulher que trabalha lá, a tua do... Gleumann, né? Gleumann. Gleumann o nome dela. Ela disse, olha, a partir de 5 horas da tarde você não entra mais aqui. Minha irmã que entrou lá dentro e tirou a roupa que estava lá dentro da casa de apoio, e levou ela lá para o hospital. Ela ia dormir na calçada do hospital, porque não tinha onde ela dormir. Aí foi que Janaína falou com o Barão, e o Barão arrumou a casa de apoio para ela ficar lá. Mas ela ia dormir na calçada. Quer dizer que o pessoal da casa de apoio de Pombal... Não deixou ela ficar lá. Não deixou ela ficar lá. Foi. Mas alegaram o quê? Alegaram porque ela era do menor, ela era do menor, não podia ficar lá na casa de apoio. E nada fez também. Aí, foram falar, inclusive essa raiva deles, que essa mulher que ficou de minha irmã, foi porque foram falar para elas passarem a calça do meu tio, para Jandu e Carneiro. Porque ele disse que a Jandu e Carneiro cuidava melhor dele, não sei o quê. Minha irmã disse, não, eu sou só sobrinha dele. Eu sou sobrinha, eu não posso tomar atitude pelos outros. Pronto, a casa está com o Cristiano, nós vamos resolver com ele. Aí pegaram a marcação com minha irmã e a filha do meu tio. Aí botaram ela para fora. Gleumann. Gleumann, quem botou para fora a minha irmã, a menina, que é do menor, não é? Treze anos. Ela completou treze anos quando? Ela completou no dia quinze, treze anos. Porque Paulo Tecido disse na tribuna que era mentira minha e que a menina tinha completado quinze anos de idade. Pronto, depois é mentira dele, quem está dizendo que a mentira dele sou eu. Ela completou treze anos. Ele não pode dar a idade de ninguém que ele não sabe. Aí... Ô Rodéia, também na tribuna da Câmara, Paulo Tecido disse o seguinte, colocou inclusive ao vivo... Ela está ligando agora lá. É, colocou inclusive ao vivo o coordenador da casa de apoio dizendo que não tinha existido essa situação. Existiu, mas existiu sim. Se vocês quiserem falar até com a minha irmã que está lá no Oleriano, ao vivo aqui, eu mando ela ligar agora para vocês. Porque jamais eu ia levantar um falso desse que... Eu acredito em você. Como é que está a situação lá agora? Ela está onde lá? Não, ela hoje, no momento, ela se encontra na casa de apoio do Brejo, no Barão. Porque se não fosse o Barão, ela estava dormindo na calçada do hospital. E a sua irmã está lá na casa de apoio do Combalo? Não, a minha irmã fica diretamente no hospital. Porque ele até ontem comentou na fala de Elias que ela se encontrava na casa de apoio de Combalo, a sua irmã. Não. Ela não está mais lá, ela está na outra casa. Porque a menina lá, essa menina tinha de acompanhar ele, porque essa válvula que ele tem no pescoço, só ela que sabe limpar. Só ela que sabe limpar, tirar, limpar e fazer o trabalho, né? Aí, disseram, não, ela não pode ficar aqui, que é menor, não sei o quê. Aí pegaram a marcação com a menina, aí botaram ela para fora. E aí Legenda Adriana Zanotto